Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tiro o César com mais um vídeo para o canal aí ó Depois de um tempo ficar sem postar vídeo, estamos voltando aí ó Para você que entrou nesse vídeo aí e quer saber a dica surpresa do Mizuno ProFence 10 Fique até o final e já deixe o seu like, já vão se inscrevendo no canal Hoje eu vou fazer a abertura desta caixa que acaba de chegar para mim aqui ó Da Shopee, demorou apenas 4 dias para chegar Tá bom pessoal? Mas para você que quer comprar um tênis de qualidade, Medin Vietnã Que eles falam aquela importação Ó, eu estou com o Mizuno aqui ó Olha lá ó Eu estou com o Mizuno aqui ó A etiqueta, ele é original A etiqueta dele está vindo Medin Vietnã Eu já tenho esse Mizuno faz um bom tempo, tá pessoal? Aí eu vi esse Mizuno ProFence 10 na Shopee E eu falei, pelas imagens ele é de qualidade Mas agora vamos ver realmente se ele é de qualidade ou não Tá bom pessoal? Então hoje eu estou fazendo um vídeo rápido Um vídeo para sanar dúvidas de vocês Mas eu vou fazer vídeos reviews aí Mostrando com detalhes esse tênis, tá bom? Era um tênis que eu queria adquirir E aqui na minha cidade ele estava esse valor Esse valor aqui ele estava na minha cidade Na internet também, tá pessoal? Não estou falando que é um tênis original Ele é uma primeira linha Mas eu vou falar para vocês Se ele é de qualidade ou não Porque eu já comprei muitos tênis para Primeira linha para fazer teste Tênis péssimo Tênis de má qualidade Mas eu vi o feedback desse vendedor E eu vi que estava muito positivo Daí eu falei, vou fazer um teste De comprar esse ProFence Para ver se realmente ele é de qualidade ou não Nos comentários as pessoas falam que ele é macio Que estão usando ele para fazer caminhada E teve uns amigos meus que fizeram a compra E eles estão usando esse tênis E falaram que realmente surpreendeu eles Você que vai ficar até o final Eu vou dar uma dica surpresa Da onde você deve comprar esse tênis Por quê? Tem de várias regiões do Brasil Mas tem uma região que tem um tênis Com a maior qualidade E eu vou falar para você no final do vídeo Tá bom pessoal? Eu vou falar no final do vídeo Então vamos para a abertura Desta caixa aqui Uma abertura rápida aqui Para mostrar para vocês Aqui ó Na caixa aqui ó Como vocês podem ver aí Pleno sabadão Correio veio fazer essa entrega aí Veio fazer a entrega desse tênis aí Você que está pensando em adquirir Um tênis para o final de ano aí ó Dá uma dica para vocês aí Você já vai economizar Cerca de quase Põe aí Mil reais Não sei qual é o valor desse tênis na sua região Mas eu vou fazer mais vídeos falando dele Se compensa ou não Se não compensar eu já vou avisar vocês aí Então fique atento nos próximos vídeos aí Que eu vou estar falando um pouco Se realmente é uma importação de Invertinã Ou se é uma réplica Daquelas réplicas bem frajuta mesmo Mas eu creio Que esse tênis aqui é de qualidade Eu vou fazer a abertura da caixa aqui Eu vou fazer a abertura da caixa aqui Para mostrar um pouco para vocês Tá bom Então pessoal Vamos para a abertura da caixa aí ó Como vocês podem ver Como eu falei Quatro dias para chegar aí Chegou bem embalado aí Vamos ver se realmente tem um Um tênis de qualidade aqui dentro Também pratico o bolo né Porque ele vai pedir perto Vamos ver Essa caixa realmente Olha lá ó Olha o símbolo da Mizuna aí pessoal Tá começando bem aí hein Tá começando bem Com a caixa aí Vem com a caixa realmente Mostra aí Tem um tênis de qualidade Com a gente Pessoal A etiqueta eu vou mostrar só depois Para você ficar até o final Da onde você tem que adquirir Da onde você tem que adquirir Daqui é o número de rastreio O número de rastreio aí Para vocês que querem confirmar aí Olha a caixa pessoal Olha a caixa Olha lá Profense 10 Grafite com vermelho Olha lá Made in Vietnam Etiqueta do lado Do lado da caixa Olha lá Em cima Olha Embaixo Então para você que está querendo Adquirir um Mizuna aí Agora eu vou falar para vocês Da qualidade Olha aí pessoal Olha aí Tem top mesmo acabamento Top de verdade Olha isso Olha isso pessoal O refletivo dele aqui Olha A telinha aqui do lado Não tem vestígio de cola Aqui Não tem vestígio de pintura Você vê que o acabamento O refletivo aqui Bem top mesmo pessoal Nossa Que qualidade Olha lá Vem esse código de barra aqui Olha lá Bem papelado Top em Top de verdade Agora o outro Olha isso pessoal Não tem estênis que vem tudo amassado Com o bico Tudo torto Não Ele é Mostra o acabamento dele É de qualidade mesmo Qualidade de verdade Bem top mesmo Agora vamos ver Agora vamos ver Se realmente Ele é de qualidade Olha pessoal Vou deixar uma dica Para vocês aqui Na questão Do Meidim Vietnã Olha aqui dentro Olha lá Bem Meidim Vietnã Para vocês Tem dúvida Agora eu vou Colocar Para mostrar Para vocês Eu estou com Outro Mizuno Aqui Só que Porém Esse Mizuno É original Esse daqui A gente vai fazer Um teste Para ver se Realmente A forma Dele veste Pessoal Veste certinho Veste certinho Olha isso Olha isso Veste certinho Mesmo Eu uso o 39 Ficou justinho Aquelas épocas Que você compra maior Olha lá Olha o amortecimento Ele amortece mesmo Amortece mesmo Top o tênis Top mesmo Que qualidade Ele não é aquele Negócio pesado Nem aquele negócio Aquela réplica Horrível Olha o acabamento Pessoal Certinho A iluminação Certinho Que tênis de qualidade Pessoal Só vive Que tênis de qualidade Que tênis de qualidade Que tênis de qualidade Meu Deus Que tênis de qualidade Que tênis de qualidade Tchau, tchau. Ó, o mesmo tênis aí, ó. Original. Eu tenho esse tênis, já vai fazer uns 6 anos esse Mizuno. Ó, Medin Vietnã também, tá, pessoal? A qualidade, ó. Você vê, ó. Amortecimento. E esse daqui não fica muito atrás não, tá? Não fica muito atrás não. Muito top, ó. De qualidade mesmo. Você que tá pensando em adquirir um aí, ó. Eu vou deixar o link na descrição aí. Pra você passar o final do ano aí, ó. Um tênis top. Olha o acabamento desse tênis, olha. Por dentro aqui, ó. O símbolo, o emblema da Mizuno. Olha o acabamento. Que top. Top mesmo, pessoal. Então, vem pra mim. Vem pra mim. Pessoal, vai você que ficou até o final, vai. Vai você que ficou até o final aí, ó. A dica surpresa é que eu adquiri esse tênis, ó. Olha lá, filma aqui. Minas Gerais, Nova Serrana, pessoal. Nova Serrana. As melhores réplicas aí, os tênis de qualidade. A gente tamo trabalhando de lá, tá, pessoal? Nossa, você pode comprar sem medo, sem medo mesmo. Tá um tênis de qualidade e você vai se surpreender com a qualidade que tem no material, na leveza e no amortecimento aqui, ó. Eu posso ir pra qualquer lugar e as pessoas podem até falar. Ô, você comprou o ProFence 10 e pagou R$1.500,00, que é o preço aqui na minha cidade. Mal, mal, mal ele sabe que eu paguei R$310,00, tá bom, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Pra você que ficou até o final, já vai deixando aquele like, já vai compartilhando o vídeo aí, ó. E a dica pra você de hoje foi o ProFence 10. Eu vou tá fazendo mais vídeos review aí, falando dele. Vocês viram aí, eu colocando ele no meu pé. E vendo a qualidade, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Forte abraço. Fui.